Esse arrumamento no GTA é muito ruim. Muito bom! É a mula! Aí! Aí, doutor. Consegue me dar uma moralzinha ali? Opa, vamo lá. Bora. Ô, parceiro, vem aqui, vem aqui. Ó, você também, você também. Parou, parou, parou. Parou. Qual é? Aí, eu vou esperar os dois aqui embaixo, porque não tá tranquilo o carro. Ih, aí, você tá me confundindo, hein? Acabei de chegar, parceiro. Bora, doidão. Para de ficar dando choque, eu acabei de chegar! Não sou eu, não. Meu Deus, o que que você... Ai! Ô, mano, se eu tomar esse choque, eu vou ficar tristão, hein? Ai, Jamaica, Jamaica, vem cá, Jamaica, vem cá. Vem, 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 vem. Os caras estão prendendo a gente. O que aconteceu? Eles queriam parar a gente. Tem base? Vai embora, então. Cuidado, não acelera muito. Agora eu entendi por quê. Por quê? Esse carro parece um casco de banana. Deixa eu pegar o P1 aí. Toma. Aí, mano, o time não conseguiu fugir, não. Ué, aí foderão. Acho que a gente vai ter que trocar de roupa, mano. O que aconteceu? O policial acho que reconheceu a gente pela roupa. Ué, peraí, peraí, peraí vocês dois aí. A gente saiu correndo. Mas aí eu tinha que tomar um chocão, tá ligado? Eu consegui pegar o elevador. Mano, esse carro a gente vai ter que abandonar já, Michael. Vamos. Porque além da polícia, agora a gente deve estar atrás daqueles caras lá, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso passar na casa do meu chefe. Já é. Eu deixo o carro lá, a gente troca de roupa. E daí a gente pega outro carro. Ai. O Tim tava armado, tava, mano. E o Tim? Mano, o problema é que o Tim tava armado com a arma que você deu pra ele, mano. Puta que pariu. Ele deve ter. Mas ele tentou correr ou ele parou pra trocar ideia? Não, a polícia reconheceu ele pela roupa na hora que ele desceu do carro, tá ligado? Ah. Ai, como eu tava com ele, aí ela já falou, você também. Ai, eu falei assim. Eu, nada. Cheguei agora. Ai, ele, pera, pera. Ai, eu só saí correndo. Só que eu tinha que tomar um chocão e ficou lá no celular. No fim, aquela descida do carro custou caro mesmo, hein? Custou caro, mano. Era o mesmo policial, eu acho. O problema é que como a gente tirou a máscara, o policial deve ter visto nosso rosto, né? A gente vai ter que trocar até o penteado, pai. Maravilha. Show de bola. Coisa boa. Amimi, amimi, jamaica, amimi. Só que o Conor não sabia desse alarme. Aí, foi mal. Eu ia desativar o alarme e acabei apertando a autodestruição do carro aí. Entendi. Agora eu tô só um pouco cansado, né? É, então chega aí. O que que é a casa do seu chefe? Eu odeio quando eu confundo assim. Deu até fome. Deu até fome. Deu fome, é. Porra. 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 Deu até fome, eu lembrei que eu tava pedindo uma comida no iFood e era meia-noite. Porra. Porra. Esqueci de confirmar. Esqueci só por duas horas. É. Aí, mas seu chefe não tá aí não? Acho que não. O carro dele não tá aí. Aí, eu vou ver se eu acho uma caixa de remédio ali. Eu posso trocar de roupa aqui? Pode. Ó, só não pega as roupas da sobrinha dele. Não, pô. Fica tranquilo. Pô, tomei sangrando. Tem que ficar de boa, né? Agora, velho. Isso aqui é da polícia, não tem outro não, mano? Gang unit. Será que esse aqui pode? Vou colocar com gang unit. Colocar um aplinho. Olha, pá. Você também não quer isso. Aí. Eu vou poder colocar. Yeah. Peraí, tipo, é aqui. Não se mexe, não. Fica aí, paradinha. Já é. Vira de costa, hein. Ai, mano. Que dia de baguncinha, mano. Quarenta e oito casão na live, duas da manhã, galera. Vamos que vamos amanhã segunda-feira. Aí. Boa semana pra todo mundo, mas não acabou não, mano. Calma aí que não acabou não, meu parceiro. Vocês vão, ó. Tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem? Agora eu tô, mano. Só essas manchas de sangue aqui. Peraí. Tá se sentindo bem. Tá se sentindo bem. Tá se sentindo bem. rápido, né, mano? Mas é sempre rápido. Aí, mano. Eu acho que você tá bem parecido com o que você tá, velho. Você acha? Eu acho. Mas eu troquei calça, tênis, tudo. Ah, mas ainda é roupa escura. Aí, seguinte. Ele tá lascado, hein? Polícia, agora os caras. Baguncinha, né, mano? Finalmente, agora você deve entender o que é baguncinha. Já era meu pedido, hein? Já era mesmo, duas da manhã. Faltou confirmar. Caraca, agora eu tô bonitão. Munição. Calma, galera. Vou lá pegar agora. Aí, Jamaica. Eu preciso ir lá na garagem pra pegar munição, mano. Vai trocar de roupa também? Caraca. Vou, vou. Vou lá agora. Vou lá agora. Vou lá agora. Tem, 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 tem. Não sei que roupa eu coloco, não. Já sei. Não, aí ele tava de vermelho, né? Caraca, até agora, mano. Oi? Até agora. Ai, que eu não sabia que roupa colocar, velho. Tu tá pica agora, hein, mano? Tá parecendo comigo. Boa. O problema é que se alguém te perguntar, hein, parece que tu é o Jamaica, né? Como assim, hein? Se a polícia ia falar assim, hein, mano, tu é o Jamaica, o que que tu vai responder? Mano, só não, hein. Isso aqui, hein. Você acha que... Não, não. Claro que não, mano. Grão final da RP de hoje, mano. Mano, a gente ainda tem muito pra investigar, mano. Então, o problema é que a gente perdeu um agora, né? É. Na verdade, a gente vai ter muito tempo pra pesquisar isso ainda. A gente tem que entender quem que é esses caras, mano. Aí. Dinheiro os caras têm. Dinheiro os caras têm. Porque esse carro aí não é barato, não. Tá. Bora pra... Bora pra cidade? Se eu não me engano, da última vez que eu falei com o patrão, ele tinha pago 20 milhões. 20 milhões esse carro? É. Porra, então... E os caras a gente viu mais de um, né? É. Bom, eu vou pegar outro carro aqui. Já. Ô, moto. Mano... Vê se consegue descolar duas motos. Uma pra cada. Vou pegar a munição lá agora. É muito dinheiro, mano. O Eltinho foi de F. Já era. velho. Minha munição tá dentro da minha motinha, galera. Hum... Se tiver lá ainda, né? Bora. Eu vou na garagem porque eu vou pegar a munição que eu tenho da minha Five lá. Ah, vai explodir de novo. Por que que eu não tô em rádio? Por que que eu não tô em rádio? Enfim... Não é co... Ah, tá. Eu tô de boneira, né? Quê?! Ah, filho, eu acabei de explodir, não dá sentido. Ê, preciso entrar no rádio. Qual que é mesmo? Ah, 587. 587. Aí, Eltinho, tá aí? Cadê o Rote, hein? Cadê o Rote, hein? Não era na garage? Ah, é. Aí abasteceu. É agora, chat. A hora da verdade. Oxe. Oxe. Nossa, mano. Achei que ela ia mandar tudo. Aí, mano. Ela foi de boa. Não! Coloca ela aqui perto. Ah, boa. Ê. Aí, Jamaica, agora qual que é o plano, mano? Acho melhor a gente... Mano. Oi. Você precisa ir colocar uma camiseta. É, eu tava dormindo aqui no mato, roubaram minha roupa até mesmo lá agora. Cadê o sotaque aí, mano? É porque o RP é meio intenso, né, man? Cuidado aí, pai. Eu vou abastecer. Salve. Vai fora lá. Bora lá, pai. Valeu, rapaziada. Valeu. 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 Pois não, SOBRE lá. Visão, mano E aí? Que que deu, hein? Mano, eu fui preso, mano Vai na fé, irmão, fica com Deus O policial falou assim que o P1, segundo ele, era um cara de dread roxo Aí eu falei, ah, maravilha Droga, só pode ser o CJ, mano Pode ser o CJ, sendo que o Cono tava de P2 Aí depois me reconheceu, falou que minha roupa era a que ele tinha visto Eu falei, irmão, tava de massa Mas é, você desceu do carro, tio Mas como que ele vai reconhecer roupa, Jamal? Tava de massa Você tava de roupa vermelha, mano Como que não te reconhece? Não tem nem 15 minutos Aí outra Cara, ele pode ter a suspeita Ele vai ter revistado Aí tava armado, fodeu Você desceu do carro aquela hora, borrão? Vai na fé, irmão, fica com Deus Eu vou dar o bloco nesse rádio Porque esse cara tava estressando Aí, Jamal Quanto tempo você pegou? 98 Vai na fé, irmão, fica com Deus E agora, mano? Jamaica Oi? E agora, mano? Bom, agora a gente vai ter que dar um jeito de buscar o Eltinho, né? Ou não? Se bem que é 98 meses, né? Sim, mano Tô pensando em continuar investigando isso amanhã, mano Pô, vou falar pra você Eu tava tão tenso que Eu tô até com dor, hein? O que eu tô falando? Minhas costas tá... Meu ombro Quer continuar amanhã? O que você acha? Pode ser, hein? É, mano Eu achei a chave Alguém quer me buscar aqui? Vamos lá buscar ele Daí a gente vai pensando o que faz Já é O que vocês acham, galera? Vai lá, Jamal Que eu vou dar uma conversada aqui Beleza É porque eu não sei se tá aí ainda, né, mano? Tô nozado da massa Que susto, eu achei que era um camaro É um camaro? Pô, mano Tô achando que eu tô ficando cismado demais, hein, velho Isso é louco, mano Tô aqui na frente, Altinho Ah, não Como eu faço pra fugir com a chave? Amigo Tem que achar a porta que essa chave abre Caralho, Jamal Você desvendou tudo, mano Muito bom Eu tô fazendo um curso pela internet EAD Acho que o nome desse curso se chama Hot Market Pô, qualquer coisa arrasta pra cima Aí que eu explico Arrasta sua prima Arrasta sua prima Que eu explico Tchau 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 Eu acredito que eu posso voar Você sabe pular pra fora, hein? Eu acredito que eu posso voar E voar Cheguei, amigo Mano, eu tinha enxado a chave, mano Tudo certo? Não, mano Eu saí por outro lado Faz isso de novo E volta aqui onde você tava É numa porta azul Mas eu não achei essa porta, não No Boltz, mano No Boltz, mano E o alarme não disparou Tchau 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 Ele está fazendo a mesma rota. Ele está fazendo a mesma rota. Vou render antes. Se for ele, ele vai ter que falar. A arma vai estar na cara. Inمرusa aplicações. Senor surge uma arma também. Ela diminuiu com ajuda. Se for junteiro derzei a diapositão. Se for junteiro das barimas. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele foi em direção à casa do Boltz, parou lá, mexeu, pegou uma caixa dentro do porta-malas, alguma coisa assim. Entrou dentro do carro de novo e foi pro porto. O problema é que ele fez exatamente a mesma rota, como se ele estivesse fazendo uma rota de lavagem, não sei, mano. E o problema é que eu fui seguindo ele e, tipo, mano, eu rendi ele, ele não tava dando resposta nenhuma, eu perguntei pra que que ele fazia e tudo mais, ele só falou que eu não sabia com o que que eu tava mexendo. Na hora eu falei com ele pra eu me passar o dinheiro, ele sacou o celular, eu assustei, perguntei a ele cadê a parada, ele só falou que... Calma, deixa eu... Eu fui e dei um tiro na cabeça dele. Como é que é? Você matou um cara? É, desmaiei ele, eu acho, só. Desmaiei? E onde você tá agora? Eu tô no posto da mecânica, mano, e ele tá descansando, descansando não, desmaiado lá no posto, no porto, mano. Você tá no posto da mecânica? Exato. O que ele vai fazer é chamar os médicos, ficar sem arma nem nada, mas ele sabe quem que é a gente, mas ele não vai lembrar do que que aconteceu, né, mano? O que que você acha? Foi mal aí. Cara, vai ser complicado tirar a informação desse cara agora. A gente pode tentar salvar ele. Você acha melhor? E a gente joga ele na parede e pergunta as paradas, mano. Olha, eu tô aqui no posto. Tá, vamos lá. Mano, vamos lá, mano. A chance é a gente conseguir fazer ele... Sei lá. Pera aí, você tá se trocando, eu vim trombar ele aqui. A gente tá do lado. Posso pegar o altinho na loja de roupa aqui? A gente vai lá, galera, a gente vai lá. Antes dos mil segundos. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde que é o porto? O porto é o porto é o porto. Entra na rádio, hein? O porto é aqui na frente. O porto é certo. Não, mano. Vou falar a verdade. O porto é o porto é o porto. O porto é o porto é o porto. São dois carros. Aí. Mano. Esse é o cara daquela hora. É o mesmo, mano. Eu sabia que era ele, tá ligado? E a voz é o Bobby Jack, certeza. O problema é... Esse cara tava com mais de um camaro, que possivelmente a placa nunca vai ser a mesma que a gente vai buscar. Ele tava com um akuruma, tava com outro cara que viu a gente e possivelmente aquele outro cara era muito armado. Eu revistei ele, ele tá com uma 5-7 em bala, mano. E agora? Mano, vamos preparar... Chamar o médico? Tem que definir só um pra falar e tentar perguntar ele as paradas, mano. Eu posso tentar levantar ele, mas daí... O que a gente vai falar? Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Mano, o bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte, mano. A gente tem que saber onde tá o seu dinheiro, primeiramente, mano. Não tá com ele, mano. Eu tenho certeza, esse malandro... Mas a gente precisa saber... É com ele que a gente vai perguntar, mano. Mas o bagulho é o seguinte. Primeira coisa, ele tem que largar essa arma que tá na mão dele. Esse louco pode levantar e sair atirando na gente, tá ligado? Mas a gente tá armado, mano. É, sem bala. Eu tenho bala. Ah. Aí, fica esperto. Já mira nele, hein? É. Aí, parceiro. Essa é a segunda chance de vida. Você só vai falar o que a gente perguntar. Tá apagando de louco ele, mano. Ai. Batei com a cabeça muito forte. O que aconteceu? Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Vai, vai, vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Botei a mão na cabeça. Vai, João. Não pode perguntar não, tio. A gente já te revistou. Já sei que você tá com arma. Sem gracinha. Eu vou fazer pergunta. Eu quero que você responde apenas o que eu te perguntar. Eu já sei que seu nome é Bob Jack. Eu só quero entender por que que você tava atrás da gente. Por que que você anda com uma equipe altamente armada? Pra quem que você trabalha? De quem que são esses carros? E por que que na hora que eu te perguntei cadê meu dinheiro, você não sabia cadê? Posso falar? Vai, pô. Fala aí. Não, não. Perguntamos pro carro responder. Oi, carro. Beleza? Fala comigo. Pra mim, tudo que vocês estão falando é novidade. Eu não sei de nada. Não lembro de nada. Como é que é? Não sei de nada. Não sei onde é que eu tô. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Não sei quem são vocês. Não sei de onde são esses carros. E você veio de onde? Não lembro. Eu lembro que... Você trabalha com o quê? Eu lembro que... Não sei, cara, de que que eu trabalho. Ah, parceiro. É sério isso, mano? Você vai fingir que você esqueceu de tudo, da sua vida inteira. Eu lembro que... Eu tava... Saindo de um bar. Quando eu saí de um bar. Eu peguei um carro. Tem alguém comigo. Quem? Não lembro o nome. Quem? Nome? Não lembro o nome. Você pegou esse cara no bar? Viemos e fomos... E fomos por... Esse cara tá de dois papos, mano. Ai, parceiro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa uma vez só. Eu não tô aqui pra brincar, entendeu? Eu não vim aqui à toa. E eu não fiquei o dia inteiro tentando te pegar à toa. Fala a porra do nome antes que eu te mato de novo e te deixe aí largado pra sempre. É a chance de você sair vivo. Você tem a mora à vida? Fala o nome, porra. Amigo, eu não lembro de nada. Eu não sou seu amigo, já falei. Fala a porra do nome. Eu não... Eu também não quero ser seu amigo. Porra, eu vou ter que matar esse cara, mano. Esse cara tá brincando. Cara, eu tô te falando. Eu não lembro. Eu só sei que eu tava saindo de baixo com alguém. Fala baixo, porra. Fala baixo quem tá mandando essa porra é nós, porra. Porque vocês não estão com esses dois. Fala baixo, fala baixo. Primeiramente, fala baixo. Entendeu? Vocês dois não... Nós estamos com a arma na sua cara e você tá gritando, porra. Fala baixo. Eu não tô vendo a arma na minha cara. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Calma. Deixa eu te falar. Calma. Eu vou falar na moral, porque, mano, você tá fazendo de bobo. Esses carros aqui estavam com você. Os dois. Esses dois carros não é seu? Não. Mano, eu vou te deitar, mano. Você tá brincando com a minha cara. O que você veio fazer aqui mais cedo? Cara, eu não lembro como eu fui parar aqui. Não, mais cedo. Não agora, hein. Não, eu não lembro. Se eu já estive aqui hoje, eu não lembro. Aí. Esse cara aí não... Ele não vai lembrar de nada, não. mesmo aí. Mano, cadê o dinheiro? Cara, eu não lembro. Eu lembro que eu saí de um van. Que dinheiro que tá comigo? O dinheiro que você pegou. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu não trabalho. Eu não tenho emprego. Eu não tenho nada. Ah, você não trabalha, não. Você tá brincando de roleta russa com a sua vida, né? É o seguinte, parceiro. Pega esse controlinho que tá dentro do seu bolso aí e ativa. Deixa eu ver se esse carro é seu. Vai? Vai, porra. Vamos, porra. Ele tá apertando, não tá acontecendo nada, hein. Ó, se tentar uma gracinha, vai morrer, hein. Cara, se eu tivesse dois carros desse aqui, você acha que eu não lembraria? Tô te falando. Eu não tenho nada, não. Passa essa arma tua pra mim aí. Que arma? A que você tá aí. Eu tô armado? A gente já viu no teu bolso já aí. Irmão, você tá pagando de louco, irmão. Passa a arma. Pega ela. É você que vai passar. Guarda ela no bolso e me devolve. Passa pra mim. Ai, mano. Mano, o cara não sabe o que ele faz, quem que ele é, que carro que é esse. E se eu te perguntar de dinheiro? Cara, se eu não lembro, se eu não sei nem que eu tô armado, vou lembrar se eu tenho dinheiro ou não. Mano, então tá. Vamos lá tentar entender a sua mente. Você falou que hoje mais cedo você tava com um cara, né? Não sei quem que era. Me fala como que esse cara era. Se você tava com um cara, você sabe o que que ele era. Era um cara... Sei lá, mano. Ele tava com uma toquinha preta em cima, assim, ó. Igual esse amigo seu aqui, ó. Que toquinho, irmão. Tô de máscara, seu louco. Essa máscarazinha. Ai, meu Deus do céu. Agora fodeu tudo. Maravilha. Maravilha. Ajudou, ajudou, ajudou. Ajudou. Você tá sendo um ótimo cooperante, irmão. Você tem um porquê... Você tem um porquê de ter ido pegar o dinheiro dele. Eu quero saber o porquê. Que dinheiro! Eu não sei nada de dinheiro. Parceiro, vê a porra do seu celular. Abre aí suas transferências e vê seu extrato. Que celular? Até agora você não me deu a arma. Me dá a arma. Você tá sem celular? Tem que ser esse outro celular. Deixa eu pôr a mão no bolso aqui. Tenho. Tenho um celular aqui. Vai nessas últimas ligações e liga pro último número. Pro último número. Sem gracinha. E se falar alguma coisa errada aí vai morrer. Cara. Liga pro último número, porra. Isso aí não precisa de memória não. O celular tem. Não tem nada aqui. Tá tudo apagado. Não tem nada aqui. Beleza. Faz o seguinte. Guarda seu celular. Guarda seu celular. Guarda seu celular. Guarda. Deixa eu te falar uma coisa. Como que é seu nome? A gente tem contato nessa cidade inteira. Deixa eu ver qual que é meu nome. Qual que é minha identidade. Deixa eu ver se eu acho minha identidade. Vamos ver. Você não sabe seu nome? Qual que era o número, galera? Cara. Eu não sei de nada. Esse maluco tá de tiração comigo. Revista esse cara aí, Jamaique. Tira essa arma dele aí. Ele tá com ela na cintura aí, mano. Pega da cintura dele. Tá apagando de louco. Não quer passar arma. Esse cara daqui a pouco mate o louco e arranca essa arma. Ah. Pegou o telefone? Ah. Alô. Ah, que gracinha. Atendeu, né? Aí, vira de costas pra mim. O telefone eu tô com ele. Vira de costas pra mim. Mas então por que que esse é seu número? Por que que você tá me ligando? Por que que você pegou meu dinheiro? É isso que eu quero saber, mano? Para de ser... Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei... Eu não sei de nada. Para de gritar, parceiro. Por que que você tá gritando? Você tá fingindo de bobo. Você perdeu a memória tem três dias? Que cara de ouvir esse cara aqui, mano. Não tem base. Parece que nasceu ontem. E agora? Ah. Vou fazer uma expressão boca a boca. E aí? Mano. Esse cara não vai ajudar a gente muito não, hein? Ele não tá querendo colaborar, mano. Mas ele sabe. Não tem como ele perder a memória de três dias, tá ligado? Eu não sei. Você deu uma bala nele? Será que é isso? Agora o outro deu um socão. Agora piorou. Agora esse cara não vai lembrar nem que tá vivo. Agora é azedor. E aí? O que que a gente faz, hein? Não tenho nem ideia, mano. A gente tinha que pedir pra abrir esse porta-malas, alguma coisa assim, pra ver se consegue. Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu te falar, mano. Eu não sabia nem que você era careca pra começar a história. Chega aí. Chega aí, você. Seguinte. Eu tô achando que esse cara tá metendo um louco. E se a gente deixar ele ir e a gente observar ele? Ele tá fazendo uma rota, Jamai, que é a mesma rota, parceiro. É, né? É a mesma rota. Ele tá fazendo a rota o dia inteiro, mano. Então, ó. Se a gente parar pra analisar, você lembra... Tá gritando, tá gritando aí, Jamai. Ô, tiozão, você não tá ouvindo nada aqui, não, né? Né, ô, barrigudo? Tio bom mesmo. Então. E se... Aquela casa onde eu acertei o tiro no braço do cara lá... Será que não é lá o QG do negócio todo? A gente pode esperar pra ver se o outro cara vai lá, né? Mas esse aí, eu acho que não vai lá. Esse, eu acho que é pulga de bunda aí. Sim, eu também acho que ele é pulga... Não é farinha grande do saco. Nem sei se existe isso. Farinha do saco grande? É. Farinha grande do saco, entendeu? Entendi. É, se eu molhar e deixar secar, eu acho que vira uma farinha grande. Farinha láctea, né? Então, o que que nós faz com esse cara aí? Vamos tomar o máximo de cuidado aí, porque pra esse cara que tem mandado a localização pra alguém não custa nada. Fazer o seguinte. Vamos derrubar ele, chamar o médico e ir embora? Acho melhor. Vamos lembrar da gente? É, a gente, e daí amanhã a gente monta a campana lá aí. Já é. Aí, parceiro, levanta aí, mano. É, mano. Você não vai transferir o dinheiro pra mim. Por que que o seu sotaque é engraçado, né? Você não vai transferir o dinheiro pra mim. Que dinheiro? Eu já falei pra não gritar, irmão. Ele tá gritando. Irmão, eu falei não grita. A próxima, o próximo gritinho, você vai ficar morto aqui e foda-se, entendeu? O problema é que eu não sei quanto que ele tem de subir, irmão. Deixa eu falar pra você. Isso, fala calminho, do jeito que a gente gosta. Vamos conversar aqui nós três, na branderagem. Chega junto aqui, ó. A gente é guardado, mano. Sabe contar não? É, porque esse antipático aqui eu quero que saia de perto de mim. O quê? Ele é muito chato, esse cara. Eu vou sair de perto, senão eu vou matar esse cara, mano. Com todo respeito, hein? Vamos lá, nós três aqui. Conor. Vamos lá, nós três, que esse cara aqui não vai, não. Porra, fodeu, filho. Agora o dinheiro vai ficar igual a batata quente, mano. Até achar. Caralho, mano, esse cara... Preciso ver o que tem dentro desse carro, mano. Aí, chamado atendido. Vambora. Vambora. Bora, ô... O Tink. O pessoal vai ficar parando aqui agora? Agora ficou treino. Amanhã a gente monta a campanha naquele lugar lá, meu. Porque não faz sentido esse cara aí fazer a rota, descer com a mala, entregar lá e não selar, tá ligado? Mano, o que não faz sentido é ele falar que perdeu a memória de tudo, mano. Ele não sabe quem é ele. Onde vocês estão? A não ser que a organização que ele trabalha apague a mente dele antes da gente, né? Porque esse cara tá trabalhando como se fosse uma hidra, mano. Como se fosse um computador. É, você tem um pão, né? Cadê você, Jamarco? A gente tá indo pro centro aqui.